As bombas de gasolina nos postos de Pato Branco e região já estão com os novos preços aplicados. O aumento da gasolina é de 7,11% e no gás de cozinha alta foi de 9,6%. O preço na bomba nos postos aqui de Pato Branco já foram reajustados, com aplicação em média de 20 centavos por litro da gasolina. O gás de cozinha também já está sendo vendido com preços reajustados na Praça de Pato Branco. Vale lembrar que os combustíveis não aumentavam desde outubro do ano passado. Marcos Carvalho, gerente do posto Tigrão, destaca que para o setor a expectativa é de que não ocorram novos aumentos tão rápido. Isto porque o governo federal não está seguindo o mercado internacional como parâmetro para reajuste de combustíveis. Pelo fato de ser, digamos, uma política de governo, então eles mudaram a política em relação à defasagem de preço internacional e eles tentam segurar da melhor forma, acho que chegou num ponto que eles não conseguiram mais absorver e a Petrobras naturalmente repassou esse custo aqui para a ponta. E pela média do mercado, o que se conversa entre os distribuidores? Se estivéssemos na paridade hoje, já estaria em quanto? A gasolina em média, acredita? Olha, eu acredito que em torno de uns R$ 6,50, R$ 6,70, se fosse algo assim, se fosse uma política de acompanhar o mercado internacional, no mínimo seria esses valores. Bom, acredita aí que isto deverá impactar, obviamente, toda a cadeia da economia brasileira? Com certeza, o combustível é a base de toda a inflação, acho que é uma referência que o mundo inteiro utiliza e as consequências a gente vai sentir para frente. E o álcool também já teve reflexos na bomba? Exatamente, o etanol, a paridade de preço é diferente, ela é semanal e ele tem subido também, vista a cotação do açúcar internacional. Então, se o açúcar está subindo no mercado externo, a consequência é que haja uma escassez do produto e ele aumente na bomba também.